A audiência, 23 milhões de pessoas assistem a esse programa todos os dias. E não pode só meia dúzia de artistas ficarem conhecidos no Brasil. Se o time é bom, lá vai viver pra cá. Quem é que tá se destacando aí, por aí, Sombra? É o Grupo Minuano. Minuano, vem lá. Aê! Grupo Minuano. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo certo? O Grupo Minuano, da onde é o Grupo Minuano? Somos de Campo Mourão, lá do Paraná. Ah, de Campo Mourão. Muito bem. Minuano é sucesso há muito tempo. Vai lá! Por isso, todos mexemos. Mas o que é que o pai é? É gaiteiro, sou caro. É gaiteiro, sou caro. É gaiteiro, sou caro. É gaiteiro, sou caro. Esse é o Biluano, é o sucesso do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, esse é o Biluano. Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, esse é o Biluano. Hoje tem vindo lá no Rancho Brasil. Lá no Rancho Brasil. Vindo lá no Brasil. Olha aqui. É que é bom, é que é bom. Tá soltando, tá soltando, tá soltando, é devagar, é devagar, é devagar. Tá soltando, tá soltando, tá soltando, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar. Eu já cheguei! Muito bem! Vamos falar aqui com os gaiteiros. Lá no norte, lá é samponeiro. Aqui é a colionista. Lá é gaiteiro, lá no sul. Entende a mesma coisa. Toca um bugio aí, para o povo aprender em casa. O que é um bugio? Como é que dança, bugio? Vem dançar, bugio! Vai dançar, bugio! Dança, bugio, cara! Como é que dança, bugio? É assim que dança, bugio? Dá certo? Fala, papo! Uma vaneira. Como é que é uma vaneira? Vaneira, vai ver. Sabe dançar vaneira? Sabe dançar vaneira? Dança vaneira com ela. Dança com ela, vaneira. Olha lá. É a bagode, né, o sul? É a chama, o programa do raio! O que é?